E aí pessoal, beleza? Já em ritmo de carnaval, estamos aí chegando próximo ao carnaval e tenho várias perguntas aqui a respeito de samba-enredo, paletagem e samba-enredo e tá uma pergunta aqui, deixa eu ver esse rapaz aqui, a pergunta do Paulo, Paulo M. Pereira, Paulo M. Pereira, de São Paulo, aí a rapaziada de São Paulo tá aí ligada com a gente, Paulo, deixa eu ver aqui a tua pergunta, Paulo, pra galera, é, porra, desculpa aí a rapaziada, na hora de, é muitas coisas que, aí mestre, me chamam de mestre, não mestre não, tô igual vocês, tô aprendendo também, a gente tá aprendendo junto, é, a respeito do, do paletagem e samba-enredo, eu teria alguma informação a respeito de paletagem e samba-enredo que pudesse passar? E, depois, se possível, é, passa o samba, explode o coração do salgueiro, e rapaz, o cara gosta do salgueiro, salgueirense aí, São Paulo, mas se amarra no salgueiro, São Paulo, vamos fazer o seguinte, samba-enredo, samba-enredo é o seguinte, peraí, vou sair aqui, samba-enredo, opa, aí a gente voltou, até que a imagem aqui ficou meio, minha, minha turva, agora tá legal, então, falando de samba-enredo, Paulo, é o seguinte, como posso falar pra você a respeito de samba-enredo? Samba-enredo, eu acho que vocês já devem ter visto em outro vídeo, que eu sempre falo, pra baixo e pra cima só não tem realmente segredo, é só isso, ó, só isso mesmo, porém a mão esquerda, ela faz aqui uma levada, como se fosse o tamboril, como ele fala, papatul, 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 a tua mão esquerda fica nesse movimento, como se fosse um contratempo, vamos dizer, faz, e você vai se levantar, ó, faixa assim, ó, tá bom, não tem dificuldade, você vai pegar, ó, vou pegar aqui a base do esporte do coração, vou fazer com a corda natural, tá bom, Para facilitar para quem está começando Vou tocar bem sempre Explode Coração Na maior Felicidade Subiu Contagiando e sacudindo Essa cidade Na glória A mão esquerda Vou tocar bem juntinho Mais um Samirredo Tudo no mesmo Sonhar não custa nada Se o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia Era tudo o que eu queria Vai esse cara A mão esquerda Tem outros vídeos meus Que falam a respeito do Samirredo Mas basicamente é isso Paulo Tu tem que ficar no Tu começa bem lento Não tem que fazer Tu pega um acorde Tenta um ler na esquerda Tá bom Outra pergunta Pessoal pergunta também Muito a respeito de Marchinha de carnaval Tá chegando no carnaval O pessoal se amar Então A marcha de carnaval Também pra baixo O sol que muda É na mão esquerda É o entendimento Quer ver eu pegar uma marcha Aqui Em qualquer tom Aqui Tanta marcha Que ele dá branco Na gente Que é assim Quanto riso Quanta alegria Mais de mil palhaços No salão Subiu Alequim tá chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Sa-sa-sa-aricando Todo mundo leva a vida no aranha Sa-sa-sa-aricando A viúva O brotinho E a madame O velho Da colombu O ingossombro Sa-sa-aricando E assim vai Quanto riso Já fiz pra vocês Vamos ao outro Deixa pra vocês entenderem Pega aqui Um em Fá maior É assim Olha a cabeleira Do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira Do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Subiu Será que ele é? Bossa nova Será que ele é? Maomé Parece que é Aí não, hein? Mas isso eu não sei Se ele é Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Aí você bota no rígito Olha a cabeleira Do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira Do Zezé Será que ele é? Será que ele é? É bossa nova Será que ele é? Será que ele é? Parece que é franjado Mas isso eu nem sei Se ele é Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele E aí vai É assim lá Se der mal agora Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 rema Quero ter depressão, meu amor E assim vai Se eu chegar depois de só raiar Ela aguarda o outro E assim vai, gente É igual em dó menor Falta o pedacinho Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo, não Você tem Você tem Que ganhar meu coração E assim vai, entendeu? As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, saca, saca Mulher Me bebo até Me afogar Que é presente mais bonito Índio não quer colar Índio que era pito E aí vai, tá vendo? E assim A paletada Já fala marchinha Porque é como se eu chamasse E se você vai pegando Você vai diferenciando Tudo tem um tempo, tá bom? Tô fazendo aqui Parcialmente Pra vocês verem como é Na prática Bem de perto Esse tipo Esse tipo de paletada Que tem Você sabe que tem Vamos lá Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade Que me vage Eu quero paz Tchanan, tchanan, tchanan Abraja a mão Não posso mais Eu não posso mais Na saudade Que me vage Eu peço paz Saudade, mão de amor Tá vendo? Foi demais Vem meu amor Bandeira branca Eu peço paz Então é basicamente E é basicamente isso, gente Então falando de samba e enredo Você tem essa variação Que é E tem o No caso A marchinha de carnaval Então vamos aí Tocar aí Já que o Meu amigo pediu Pra mim fazer depois Um pouquinho Do explode coração Eu vou tocar Bem tranquilo Pra vocês tocarem Tá bom? Então assim Explode coração Na maior Felicidade É lindo Meu salgueiro Contagiando E sacudindo Essa cidade Explode Explode Coração Na maior Felicidade É lindo Meu salgueiro Contagiando E sacudindo Essa cidade Explode Explode Coração Pelo mar Da sedução São mais um Aventureiro Com o Rio de Janeiro A Deus A Deus É lindo Pará Onde Eu volto Meu pai Não choro Depois Eu sorri Felicidade Vermelita Vai Para Todo Balanço Das Oras No mar Eu jogo A saudade No Piso Trago Esperança Minha ansiedade Vou Navegando Em busca Para Felicidade Em cada Porto Que passo Eu vejo Retratos Em fantasias Culturas As folclores E hábitos Contigo Eu faço Minha alegria Chego ao Rio de Janeiro Terra do samba Vamos lá Do futebol Coço Vivendo Dia a dia Embalado Na magia O meu Carnaval Explode Explode Coração Na maior Felicidade É lindo O meu Salgueiro Contagiando E sacudindo Explode Explode Coração Na maior